Olá, tudo bem? Quanto tempo não é mesmo? Eu sou a artesã Fran Luap e hoje eu vou ensinar você a confeccionar este maravilhoso trabalho, tá? É o tapete hibisco, você pode fazer em qualquer tamanho, seja um tapetinho pequeno para a porta, seja uma passadeira para você pôr na sua cozinha, na lateral da cama, aonde sua imaginação permitir, tá bom? Então, eu peço a você, se você já gostou deste trabalho, se você gosta de vídeos de crochê, deixa aquele like, assim você ajuda no engajamento do canal e eu venho aqui trazer mais novidades para você que ama crochê assim como eu. Vamos agora conferir a lista de materiais. Também não esqueça de olhar aqui na nossa caixa de descrição, onde você poderá obter mais informações sobre este trabalho, tá bom? Vamos lá, gente, agulha e fio na mão. Bora lá! Como vocês viram na nossa lista de materiais, nós vamos utilizar aqui três tamanhos de agulhas diferentes uma da outra. Utilizei aqui pro meu trabalho agulha de 3,5, 4 e 6 milímetros, tá bom? Mas isso no meu ponto, na minha atenção, fica como sugestão pra vocês. Claro que se você vê que pra você não está dando certo, você muda a numeração de agulha pra maior ou para menor. Mas, de um modo geral, é pra dar certo se você seguir a recomendação. E fique tranquilo, que no decorrer do vídeo, sempre que eu for alterar a agulha, eu vou te avisar pra que você não fique aí perdido em qual hora que você usa uma agulha ou outra, tá? Espero que você pegue agora a sua primeira agulha, que é a de número 4 e o fio natural. Vamos começar! Para iniciar, você vai dar aqui o seu nozinho, como de costume, que você vai prender na tua agulha, certo? E vamos iniciar com um cordão de correntes. Esse cordão de correntes, você terá que ficar atento somente ao número múltiplo dele. E no nosso caso, ele é múltiplo de 6 mais 4. Então, você vai fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vai de novo. Seis correntinhas, tá? Ou você pode ir fazendo e contando todas as suas correntes. E depois, você vai na tua calculadora, faz lá o número que tiver dado. Um exemplo, para o meu tapete, eu iniciei com 66 correntinhas. Então, você vai lá na tua calculadora, coloca 66 dividido por seis. Se der um número exato, ok. Pode continuar com o seu trabalho, tá bom? Bom, antes de eu continuar, quero te explicar uma coisa. Esse trabalho, ele é feito no sentido do comprimento, tá? Então, essas correntes iniciais que você vai fazer aqui, você vai estipular já o comprimento do seu tapete, tá? Daí, a gente vai trabalhar com carreiras de vai e vem. E depois, a gente determina a altura, ou, neste caso, a largura, que vai ter o nosso trabalho, tá bom? Bom, antes que alguém me pergunte, eu já vou informar essa passadeira que vocês estão vendo. Eu iniciei com 240 correntinhas, que ele é um múltiplo de seis. E depois, eu acrescentei mais quatro pontos que eu preciso pra completar o motivo que eu trabalhei aqui. No total, para fazer a minha passadeira, eu fiz um cordão inicial de 248 correntes, tá bom? Calma, que eu já vou te explicar o porquê. Então, olha só. Eu fiz aqui, no meu tapetinho, 66 correntes, que é o número múltiplo por seis, tá? Então, depois, eu acrescento mais quatro correntinhas, porque ele é um múltiplo de seis mais quatro, certo? E como eu inicio aqui com um quadradinho vazio, eu tenho que aumentar ainda mais quatro correntinhas, tá? Então, pra você não se perder, pense assim. Você vai fazer de seis em seis, ou múltiplo de seis, e acrescentar, depois que chegar no seu tamanho aí, mais oito correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui juntos. Pra ser mais fácil de manusear aqui, e vocês poderem ver o trabalho todo, eu vou trabalhar com uma amostra, tá? Eu fiz aqui um cordão com um número múltiplo de seis. Então, agora, basta eu acrescentar aqui no final, mais quatro. Um, dois, três, quatro, e mais quatro. Um, dois, três, quatro. Ou seja, o total de oito acréscimos, ok? Agora, daqui mesmo, você vai laçar a sua agulha, e você vai voltar contando aqui essas correntes. E você vai entrar na oitava correntinha, pra gente formar aquele quadradinho vazio que eu acabei de mostrar. Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço a agulha e entra diretamente aqui, nessa oitava correntinha. Faça um ponto alto. Assim, eu fico com o meu primeiro quadradinho vazio, da maneira como eu quero no meu trabalho, tá bom? Agora, é muito fácil tudo que a gente for fazer. Basta você, agora, colocar nestas correntes de base pontos altos. Sempre serão blocos com quatro pontos altos, tá? Em cada correntinha, você vai colocar um ponto alto, e o total será de quatro. Então, já tenho o primeiro, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, e o quarto ponto alto. Formei aqui o meu primeiro bloco de pontos altos. Então, o trabalho todo será de quadradinho vazio e bloquinho de ponto alto. Acabou de fazer o bloquinho com quatro pontos altos, vai fazer duas correntes. Vai pular aqui, um, dois, e entrar no terceiro ponto de base. Fazendo, novamente, outro bloquinho de pontos altos. Então, já tenho o primeiro, vou fazer agora mais três, para totalizar com quatro. E vai ficar dessa forma. Então, basta a gente ir intercalando as duas correntes para espaçamento, pulando dois de base e entrando no terceiro. E, automaticamente, já iniciando um novo bloquinho. Você vai fazer isso aqui até chegar no final do seu cordão. Eu já adiantei aqui o meu, cheguei no final, e sempre o final da carreira, ela vai ser igual ao início. Se você iniciou com um quadradinho vazio, você termina com um quadradinho vazio. E se for com um bloquinho de pontos altos, você vai terminar com um bloquinho de pontos altos, tá bom? Então, pra finalizar, a gente faz as duas correntes, vai pular os dois pontos e entrar no terceiro. Fazendo aqui o nosso ponto alto e finalizando essa primeira carreira. Da mesma maneira que nós iniciamos, nós terminamos. Para subir, você vai subir aqui com apenas duas correntinhas, tá? Ou se você preferir três, pode ser também, não há problemas. E dentro deste espaço, nós vamos colocar dois pontos altos. E, no primeiro ponto alto aqui do meu bloquinho, eu coloco o meu ponto alto. Então, eu formei aqui o meu bloquinho de quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Entendeu? A gente vai intercalando agora. Faço duas correntes. Vou pular um, dois, e entrar no terceiro. Quando eu entro no terceiro, eu já dei início para o meu próximo bloco. Então, tenho o primeiro ponto. Dentro do espaço, serão sempre dois pontos. E o último ponto deste bloco de pontos altos é em cima do meu próximo ponto alto. E ele vai ficando dessa maneira aqui. Basta ir intercalando as correntinhas de espaço, que são sempre duas, pulando aqui e fazendo um novo bloco. Vai repetir isso aqui até o final dessa carreira. Quando você chegar aqui no final da carreira, você vai fazer um bloco novamente, tá? Então, você vai colocar o primeiro ponto, os dois pontos aqui dentro. E tem que finalizar agora, pegando esse último ponto, aqui numa correntinha dessa lateral. Então, você pode olhar aqui por baixo as duas correntinhas que você teria de espaçamento. E aqui começam as correntinhas da coluna, tá? Então, você pode contar um, dois, e prender na segunda. Ou prender aqui na terceira, tanto faz. Mas, você tem que terminar com um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E assim, vai ser esse motivo aqui, que é feito na maior parte do nosso trabalho, tá? São bloquinhos intercalados entre quadrados vazios e quadrados cheios. Então, a gente tem que fazer aqui no início quatro carreiras dessa. Nós já fizemos duas. Faltam, então, mais duas. Você vai subir aqui agora com cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Porque a gente vai montar aqui um quadrado vazio. Então, você vai virar o seu trabalho. Vai pular um, dois de base e entrar aqui nesse terceiro. Formei agora o meu novo quadradinho vazio, tá vendo? Então, agora, você já sabe. Basta preencher aqui com os pontos altos até formar o bloquinho de quatro. Prontinho. Vai retornar no quadrado vazio e vai seguir assim até o final da sua carreira, tá? Quando você finalizar essa carreira, você vai subir para a próxima, que será a última na cor natural, ok? Termine essa carreira e na próxima você vai repetir aqui o primeiro bloquinho como bloquinho fechado. Então, você vai subir, já vai preencher esse vazio e vai seguir até o fim. Quando você estiver no último ponto da sua quarta carreira inicial, você já vai pegar aí a sua agulha de número três milímetros e meio e o fio de cor verde. Ou a cor que você preferir pra ficar de fundo para as suas flores, tá bom? Então, continue até chegar no seu último ponto da quarta carreira. Chegamos no último ponto da nossa quarta carreira. Vamos fazer juntos. Então, vou contar aqui uma, duas, vou entrar aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui o início deste ponto alto, mas eu não vou finalizar, tá? Vou retirar aqui duas laçadas e vou ficar com duas na agulha. Nesse momento, eu faço a troca de cores. Então, eu pego a cor que eu vou querer trabalhar daqui em diante, que é o verde. Faço aqui um nozinho. Já vou até trocar a minha agulha para a de três milímetros e meio. Tiro aqui dessas duas laçadas. Coloco a nova agulha aqui nas laçadas. Ajusto aqui um pouquinho. E ao invés de eu finalizar com o fio cru, né? O fio natural, eu vou pegar o fio verde. Então, agora eu ajusto aqui na minha agulha essa laçada. Segura aqui na lateral e puxo ele por dentro destes dois elos. Já fiz aqui a minha troca de cores. Eu vou subir aqui com duas correntes, tá? Ou três, como você estiver acostumado. Vou alongar, porque eu vou cortar esse fio natural. Aqui do lado, você pode fazer dois nozinhos, pra garantir que o seu trabalho não vai soltar nunca, né? O primeiro, você nunca aperta e deixa pra apertar no segundo, tá? Pronto. Então, vamos retornar. Vou virar meu trabalho. Vou pegar essas duas pontinhas, vou subir aqui pra cima, pra eu já ir crochetando e escondendo, já fazendo o arremate. Essa carreira, ela será toda feita com pontos altos. Então, não tem segredo. Basta você laçar e em cada ponto de base, colocar um ponto alto, tá? Aqui, eu vou entrar, ó, nesse segundo ponto alto, escondendo os fios aqui por cima. Faço ponto alto. Em cada ponto de base, um ponto alto. Quando eu chegar aqui na parte que é o quadradinho vazio, eu tenho as correntinhas, né? Então, eu entro aqui, ó, dentro da correntinha e faço meu ponto alto. Dessa forma que você está vendo, olha. Entrou aqui e fez o ponto alto. Cheguei em cima do bloquinho, basta ir repetindo, então, com pontos altos. Eu troco a agulha porque quando a gente trabalha com a carreira todinha em pontos altos, o nosso trabalho costuma dar uma abertura. E isso, se eu não tivesse trabalhado com uma agulha de numeração maior aqui, ele ia ficar muito deformado, tá? Se você quiser, você pode tensionar mais o seu ponto quando você estiver trabalhando nessas carreiras de pontos altos, tá? Pra evitar que deforme mesmo o seu trabalho. Então, aqui não tem segredo. Você vai seguir assim, colocando ponto alto em cada ponto. Vai repetir isso aqui por duas carreiras, tá? Essa carreira todinha aqui em pontos altos, como eu já expliquei. Quando você chegar no final dela, você vai subir aí com duas ou três correntinhas que você esteja acostumado. E vai voltar colocando ponto alto em cima de ponto alto. E daí, vai ser a segunda carreira de verde, tá? Na terceira carreira, eu vou trocar a cor e começar o motivo de flores. Mas, você vai adiantar aqui até chegar na terceira carreira, tá? Que vai continuar o início com a cor verde, pra ficar uma troca bem bonita. Então, a hora que eu chegar aqui na terceira carreira, olha só. Eu faço o início com pontos verdes. E depois, eu faço a troca de cores que vai ficar escondida atrás da pétala da minha flor, tá? Então, você olha assim, e você não vê que eu troquei a cor do fio, ok? Só depois. Agora, que você já adiantou as suas duas carreiras na cor verde, a gente vai iniciar a terceira com a cor verde. E trocar de cor pra fazer as flores. E no finalzinho, novamente, voltar para o verde, tá? Tudo a gente continua com essa mesma numeração de agulha, três e meio. Aqui, a gente vai fazer, então, apenas cinco pontos na cor verde, tá? A gente sobe com as correntinhas que está acostumado, vira o trabalho. Já conto como o primeiro ponto esse daqui, ok? Então, faço agora o segundo. Terceiro. Quarto e quinto. No quinto, eu não finalizo, tá? Porque eu já vou fazer a troca de cores aqui. Então, tiro apenas duas e seguro as duas últimas. Pego o fio da cor que eu vou querer fazer as flores. No caso, eu estou com o fio de cor de hibisco. Dei aquele nozinho inicial. Vou colocar aqui na minha agulha. Ajusto. E é com esse que eu finalizo o meu ponto alto. Ok? Fiz aqui a troca de cores. Posso ajustar o verde. Você já pode cortar também o fio verde, porque a gente vai trabalhar um bom pedaço agora com o fio hibisco. Troquei as cores e agora eu faço ainda mais três pontos altos com essa nova cor, tá? Eu venho aqui e faço aqui mais um. Um, dois e três. Sempre você vai escondendo o fio aqui por dentro, tá? Pra facilitar nos arremates. Então, aqui no início nós estamos com oito pontos, tá? Mas, essas flores que eu trabalhei, ela é múltiplo de cinco. Porém, pra dar certo, eu vou deixar aqui uma sobra de dois pontos no início e no final também. Então, você não conta esses dois primeiros pontos, tá? Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu faço a minha flor. Então, quando eu chegar sempre no sexto ponto, eu faço mais uma correntinha, retorno no mesmo buraquinho e faço outro ponto alto. Formando aqui um mini V, tá? Agora, aqui a gente vai fazer as pétalas dessa flor. A gente vai subir, vai contornando, vai girando o nosso trabalho pra formar aquela florzinha bem bonitinha que já é embutida no próprio ponto. É bem simples. Basta você me acompanhar que você vai conseguir fazer. Daqui mesmo, você vai subir com duas correntes e vai trabalhar com pontos altos pegando aqui dentro deste V, tá bom? Então, duas correntes, agora, dois pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Volto aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, eu marco bem aonde é uma pétala. Fiz a minha primeira pétala. Esta florzinha, ela tem cinco pétalas, tá? Vou fazer a segunda. Sobe aqui com duas correntinhas novamente. Retorno aqui nesse mesmo espaço e coloco mais uma vez mais dois pontos altos. Fazendo aqui, então, a nossa segunda pétala. Pra marcar ela, duas correntes, retorno aqui dentro e faço um ponto baixíssimo, tá? Tenho duas pétalas, ok? Vou fazer a terceira aqui para a parte de baixo e depois mais duas nessa lateral. Então, agora, você vai pegar o seu trabalho e vai virar ele assim, de ponta cabeça. Mas, antes, adiante já duas correntinhas novamente. Deixa eu mostrar como é que está ficando. Por enquanto, está dessa forma. Agora, a gente vai colocar uma pétala aqui, depois mais duas aqui e finalizar. Então, como eu disse, vamos virar nosso trabalho de ponta cabeça. Porque nós vamos prender essa terceira pétala aqui. Olha. Aonde a gente entrou fazendo os dois pontos altos, nesse buraquinho, é por aqui que a gente vai colocar e prender os pontos. Então, virou. Colocar o fio novamente na minha agulha. Vou fazer dois pontos altos. Então, eu entro pela frente. Vou olhar aqui por trás. Aonde que eu entrei, tá vendo? Bem aqui, ó. E é por ali que eu vou entrar com a minha agulha agora, tá? Ó. Eu entro aqui. Saindo lá na frente, pegando o fio. E vou fazer dois pontos altos. Fiz o primeiro, agora vou fazer a segunda. A mesma coisa. Entro no meio do miolo, passo para trás, entro aqui no buraquinho, saio lá na frente e faço o outro ponto alto. Fiz os dois pontos altos, faço duas correntes e ponto baixíssimo no mesmo lugar. Vou subir novamente com as duas correntinhas e agora eu vou fazer as duas pétalas laterais. Então, agora você vai olhar, olha. Vai estar assim. Eu tenho agora a outra perninha daquele ponto alto do Vzinho que eu fiz. E é aqui na lateral que eu vou colocar as duas outras pétalas. Então, você pode vir aqui, olha. Dobra assim o seu trabalho pra você visualizar bem aonde está o outro ponto alto. E colocar aqui as outras duas pétalas. Ou seja, faça dois pontos altos. Duas correntinhas. Entre novamente e faça aqui prendendo, né? Um ponto baixíssimo. Suba com duas correntinhas novamente. E agora, mesmo apertadinho assim, você vai colocar a última pétala, tá? Então, retorne com dois pontos altos. Pra finalizar a pétala. Faça as duas correntinhas. Mas agora, pra finalizar, a gente não prende no mesmo lugar. Você vai vir aqui, olhar para a sua flor, tá? Você endireita ela. A florzinha tem que olhar pra você. E aqui, você vai entrar com ponto baixíssimo bem aqui onde nós iniciamos. Onde a gente subiu com as correntinhas. Então, é aqui. Você vai entrar, fazer aqui um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo? Dobre essa primeira pétala para baixo. Pra você ver aqui o verso dela. Aqui atrás, você vai ver as duas perninhas do seu primeiro ponto alto. Então, você entra com a agulha aqui, pegando nessas duas alças. Faça um ponto baixíssimo pra deixar bem preso, tá? Dobre todas as pétalas para cá. E vai agora voltar a trabalhar aqui na carreira de ponto alto, que é verde. Então, você entra aqui, ó. Vê bem onde você prendeu a flor e vem no próximo ponto. Entra aqui, faça seu primeiro ponto alto. E você tem que fazer cinco pontos, tá? Então, um... Fez cinco pontos? Vamos repetir a flor. Então, no sexto, você faz o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Tem que fazer o pontinho V no seu sexto ponto de base, tá? Ele fica assim. E aqui, a gente vai repetir novamente a florzinha. Eu vou abrir a florzinha pra você ver como que ela fica bonitinha. Depois que você termina esse trabalho, você vem organizando elas, tá? Olha que gracinha que ficou, gente. Aqui é a parte da frente, a parte de trás, ela fica assim, tá? E agora, a gente vai repetir esse mesmo trabalho. Então, você já sabe que cada pétala é composta por duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto baixíssimo, certo? Então, basta você fazer isso por cinco vezes. Suba aqui com as correntes, coloque nessa primeira, olha. Aqui é o Vzinho. Então, a gente põe primeiro desse lado, nessa perninha e depois nesse e aqui embaixo. Então, vai fazer aqui as suas duas primeiras pétalas. Os dois pontos altos, vai finalizar com as duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Vai fazer a outra pétala, duas correntinhas. Novamente, a segunda pétala, os dois pontos altos. Duas correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo aqui mesmo. Subo com duas correntinhas, vamos fazer aquela terceira pétala, que é a mais polêmica, a mais difícil. Porque você tem que virar aqui, olhando pra parte de trás do seu trabalho. Aí, você vem, entra pela frente, sai aqui atrás, vem aqui embaixo, sai novamente lá na frente. E faz aqui a sua pétala. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Finaliza aqui mesmo, tá? Com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para as duas últimas pétalas, aqui na perninha lateral. Tá, ó? Então, você sobe assim com o dedinho pra te ajudar e coloque aqui as duas últimas pétalas. Duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Vamos fazer a última pétala. Então, subo com as duas correntinhas. Faço os dois pontinhos altos. Faço as duas correntinhas e não finalizo aqui. Nesse momento, olha, se a gente... Você tem que prestar atenção, porque você vai tá assim. Então, a sua florzinha, ela tá aqui do avesso. Aí, nesse momento, você vira para o direito. Vai puxar a sua florzinha pra baixo, pra ela ficar aqui do lado direito. E aí, você vai prender com um ponto baixíssimo aqui do lado da onde você iniciou. Dobra a primeira pétala para baixo. Vem aqui onde você tá vendo essas duas perninhas, que é do ponto alto. Faz um ponto baixíssimo pra travar. Dobre todas para cá, pra visualizar os seus pontos altos da carreira de baixo. Vai colocar cinco pontos altos novamente. E no sexto, você vai fazer o Vzinho e uma nova flor. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço o Vzinho. Vou repetir a florzinha. Você vai fazer isso aqui até você chegar lá no final do seu trabalho, tá? É só repetição. Então, se achou que tá complicado, tá com dúvida, retorna o vídeo e assiste novamente. Coloca aqui em cima, tem a configuração pra você deixar mais lento, se você achar que foi muito rápido. Que você vai conseguir fazer, tá? É só ponto alto, correntinha, ponto baixíssimo. É bem fácil. Basta você prestar atenção que você vai conseguir fazer e vai arrasar aí no seu trabalho. Então, vai seguir assim até lá no final. Quando você estiver chegando no final, você vê assim. Tem que ficar com oito pontos do final para cá. Então, você contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Quando você vê que tá sobrando isso aqui, ó. Que você já tá lá na última florzinha, aí você retorna aqui no vídeo pra assistir. Por quê? Nós vamos fazer alguns pontinhos, no caso, mais três na cor do hibisco. E depois, finalizar com cinco pontos em verde. Fazendo aquela troca de cor, como eu já expliquei, tá? Pra ficar com o mesmo acabamento do início, ok? Depois, vai repetir mais duas carreiras na cor verde. Mas, você tem que vir aqui assistir, porque tem o jeito certo no retorno pra dar certo, tá bom? Então, eu vou aqui te esperar pra gente continuar juntos. Muito bem, você conseguiu fazer as flores. E agora, a gente vai continuar, então, pra terminar o nosso lindo tapete. Como eu disse aqui no final, quando sobrar oito pontos, era pra você ver aqui. Então, eu já deixei aqui o meu em modo de espera, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu adiantei três pontos na cor hibisco. Não finalizei o último ponto, porque agora eu vou fazer a troca de cor para o fio verde novamente. Então, eu já dei aquela laçadinha que você já conhece. Ajusto aqui. E eu vou finalizar este último ponto alto com o fio verde. Pronto. Ajusto tudo. Pego os dois fios pra ir escondendo e arrematando. Vou fazer agora os meus últimos pontos em verde dessa carreira, os meus cinco pontos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. E assim, essa foi a maneira que eu achei que ficou mais interessante, mais bonito o acabamento, tá? Eu sei que aqui ficaram com três pontos aparente em hibisco, e aqui no começo apenas dois. Isso não interfere em nada o nosso trabalho, tá? Mas, é a forma que eu achei pra gente deixar escondidinho atrás das flores e ficar mais bonito. Então, não se preocupe com a quantidade ser diferente de um ponto. Posso cortar o fio hibisco, porque eu só vou trabalhar agora com fio verde e fio natural. Então, finalizando aqui meu último ponto. Ficou assim o final dessa carreira. A nossa carreira, ela ficou toda assim com as florzinhas, bem lindo, tá? E olha só, meu trabalho está seguindo reto, porque eu fiz a troca da agulha. Se eu não tivesse feito, ele ia tá muito aberto aqui assim. Agora, serão duas carreiras em cor verde, tá? Pra ficar harmonioso com o que a gente já fez aqui duas carreiras embaixo. Porém, tem um segredinho, pra dar certo, você vai ter que fazer do jeito que eu vou te explicar, tá bom? Você vai subir aqui normal, vai virar seu trabalho, e vai seguir colocando os pontos altos em cima de cada ponto de base. Até aí, tudo bem. O segredinho está na hora que você chegar na parte de trás da flor, tá? Pra que você não aumente esse número de pontos. Olha, aqui na troca, coloca o pontinho alto. Se você quiser ir contando, você pode ir contando pra ter certeza que tá certinho. A quantidade de pontos dessa carreira, ela tem que ser a mesma quantidade de correntinhas que você teve aqui embaixo, tá? Pra subir retinho o seu trabalho. Então, você vai colocando. E eu já vou mostrar pra você o segredinho pra dar certo, ó. Um pontinho em cima de cada um. Aqui eu tenho a florzinha, tá vendo? Tem esse outro ponto que ainda tá sozinho antes da flor, então, eu coloco meu ponto aqui. E quando a gente chega na parte da florzinha... Lembra que aqui a gente teve que fazer um vezinho? Ou seja, tem um aumento de pontos. A gente fez dois pontos e um ponto só. Então, pra dar certo e eu voltar na quantidade de pontos iniciais, eu faço apenas um ponto, tá? Eu tenho aqui uma primeira perninha, que é difícil da gente ver, de entrar. Então, sempre eu vou colocar o meu ponto alto na segunda perninha da flor, tá? Nessa perninha do lado de cá. Então, eu localizo aqui onde que tá a correntinha, né? A cabecinha do ponto escondido aqui, ó. E eu entro aqui. Fazendo o meu ponto alto. Olha. Ele vai fazer assim. Essa união e vai ficar esse espacinho aqui que não tem problema, tá? É natural. Assim, a gente vai voltar na quantidade de pontos. Vai seguir aqui colocando um ponto para cada de base. Onde você visualiza, que tá bem fácil a visualização aqui. Cheguei novamente na outra flor, ó. Coloco meu último ponto aqui. Não coloco nesta, mas sim nesta perninha, tá? Porque essa daqui a gente fez o fechamento, tudo fica bem difícil. Então, é mais fácil. Eu sempre consigo visualizar aqui. Então, é aqui que eu coloco o meu ponto alto. Você pode contar que a quantidade de pontos vai ser a mesma da sua carreira inicial de correntinhas. Lá no início do seu trabalho, tá? Então, passei o segredinho. Basta continuar assim até o fim do seu trabalho, né? Dessa carreira. E você vai fazer daí, essa carreira desse jeito que eu expliquei, mais outra carreira de cor verde, tá? A segunda carreira não tem segredo. Você vai apenas virar o seu trabalho, a hora que chegar lá no final. E vai tá vendo assim, tá? Aí, você vai colocar ponto alto em cima de ponto alto. Não vai fazer nenhum aumento, nada. Vai fazer isso até chegar no seu último ponto. Quando chegar no último ponto, a gente vai fazer a troca de cor de fio e de agulha novamente, tá? Porque aí, a gente vai retornar a trabalhar com esse ponto aqui, com esse motivo na parte de cima. Então, adiante aí, essa carreira todinha de verde, retorne na segunda. E no último pontinho da sua segunda carreira de cor verde, você vem aqui, que eu vou te explicar como a gente vai continuar com essa outra agulha aqui e como vai fazer pra dar certo, tá bom? Agora, que eu cheguei no último ponto, como eu disse, você vai trocar a agulha e voltar com o fio de cor natural, ok? Então, quando você termina, suas flores estão assim, tá vendo? Tá toda bagunçadinha. Você vai ter que arrumar elas pra elas ficarem bonitas. Uma dica que eu quero te dar aqui rapidinho é, você pode utilizar cola, ou cola de silicone líquida, ou cola PET, ou cola de silicone em bastão, qualquer cola, tá? Você tá acostumado a utilizar nos seus trabalhos. Pra quê? Se você não quer que fique assim, esse tantinho que ela levanta, olha, é pouca coisa, tá, gente? Mas se você não quiser, quando você lavar, ter o trabalho de, ah, eu vou ter que ficar arrumando a florzinha toda vez que eu lavar o meu tapete, porque elas vão, né, dobrar, vai ficar assim. Então, você pode vir aqui com uma cola, que você esteja acostumado a trabalhar. Vem atrás de cada pétala. Passa só um pouquinho, não precisa ser muito, porque elas são o ponto, né? Essa flor aqui, ela é o ponto, então, não tem por que você se preocupar de socar um monte de cola, porque é só pra você assentar as pétalas, tá? Aí, você vai passar cola e organizar a sua florzinha do jeitinho que você quer. Vai colar, pressionar, e faz isso em cada uma delas. Como você preferir. Não é necessário, é apenas uma dica, uma sugestão que eu estou te dando. Principalmente, se você tiver aí crianças, idosos nas casas, é mais interessante você fazer esse acabamento, tá? Pra não ficar uma saliência e correr o risco de enroscar o pé. Então, terminando, a gente vai fazer a troca. Eu já dei aquele nozinho. No último ponto, eu não finalizo. Deixo as duas últimas laçadas. Vou pegar aqui, ó, colocar a agulha. Pegar o fio natural. Finalizo esse ponto com ele, tá? Já vou subir aqui com as duas correntinhas, só pra alongar. Agora, você vem aqui do lado, corta o fio verde. Dá aqueles dois nozinhos que eu já expliquei. Pra garantir que não vai soltar nada do seu trabalho, tá? Dá os dois nozinhos e pronto. Agora, é o seguinte. Aqui embaixo, a gente iniciou com o bloco aberto, tá? Mas, aqui, eu quero iniciar com o bloco fechado. Então, fiz as duas correntinhas, vou virar o trabalho. E é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, tá, gente? É só repetição. Então, olha, você já pode esconder esses fios. Puxa eles pra cá, vai crochetando e arrematando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, fiz aqui o primeiro ponto. Então, agora, eu vou colocar mais três pra fazer o meu primeiro bloco fechado. São quatro pontos altos. Agulha de quatro milímetros neste momento, tá? Um, dois, três, quatro. Faça duas correntes. Pule dois de base entrando no terceiro. Vai repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Vai fazer isso aqui... Até chegar no final da sua carreira. Quando chegar no final da sua carreira... A próxima carreira, basta você intercalar. Como essa a gente iniciou com o bloco fechado, a próxima é com o bloco aberto, tá? É a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Então, basta seguir assim. Vai fazer isso aqui até chegar ali no final. E aí, agora, você vai determinar a largura que você vai querer que seja o seu trabalho, tá? É nesse momento, basicamente. Por quê? Você vai subir várias e várias carreiras. No meu, eu subi por dezesseis carreiras, tá? Uma... Essa aqui é a primeira. Então, eu fiz dezesseis no total. Aqui na parte de cima. Você faz o quanto você achar melhor. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, como fica o verso, né, da flor, olha. Fica assim. Os buraquinhos, depois que certinho a quantidade. E é importante que você tenha corrigido aqui da maneira que eu expliquei pra dar certo aqui em cima, tá? Então, eu vou continuar e vou adiantar aqui todas essas carreiras. Eu não vou ficar explicando, porque eu já expliquei aqui no início como fazer. Basta você retornar o vídeo e ver ali que é a mesmíssima coisa, tá bom? Então, vamos continuar aqui e adiantar o nosso trabalho. Como eu havia explicado, são apenas repetições. Olha, eu terminei aqui com o bloquinho fechado. Subi com as cinco correntes. Fiz o bloquinho vazio, bloquinho fechado. Fui assim até o final. Depois, eu fiz o bloquinho fechado, voltei. E assim foram carreiras de vai e vem pela quantidade que você determinar aí para o seu trabalho. No meu caso, foram dezesseis aqui, tá? Eu vou medir pra você ter uma ideia de quanto que tá dando de largura o meu trabalho. Então, essas dezesseis carreiras, mais a parte do barrado florido e mais as carreiras iniciais. Deixa eu virar assim pra caber aqui na tela. O meu está dando trinta e cinco centímetros aproximadamente, tá vendo? Não, tá bem certo. Tá trinta e cinco mesmo. De largura, o comprimento, nesse momento aqui, lembrando que eu fiz com sessenta e seis correntinhas iniciais, tá? Eu estou com cinquenta centímetros de comprimento. E agora, eu vou trabalhar o barrado, tá? Eu quis fazer uma espécie de moldura pro meu tapete. Então, depois que você chegou no tamanho que você queria, você vai ter cortado seu fio e vai ter terminado aqui na carreira com um quadradinho vazio, ok? Então, agora, a gente vai parar de trabalhar com a agulha de número quatro e vai passar pra uma agulha bem maior, que é a agulha de número seis, tá bom? Porque a gente não quer que o nosso trabalho vá encolhendo, retraia e fique bem bonito. Então, por isso, a gente troca o número da agulha mais uma vez. Eu vou trabalhar com o fio de cor verde pra fazer a moldura tudo ao redor do meu trabalho. Lembrando que essa daqui que eu estou nas minhas mãos é apenas uma amostra, tá? Então, vamos lá. Você vai prender o fio, como de costume, prendeu aqui na agulha, ok? E aí, aonde você terminou que você cortou o fio, você vai prender aqui, nessa lateralzinha, tá? Então, já vou passar algumas explicações antes da gente dar continuidade pra você compreender como será feita essa moldura aqui. Eu vou trabalhar aqui na lateral dois pontos baixos, tá? Em cada um da altura que eu tenho, dois pontos baixos. Como eu trabalhei essa parte aqui de verde subindo apenas com duas correntinhas na altura dos meus pontos baixos, eu vou colocar apenas um ponto baixo em cada lateral destes pontos, tá? Mas, você testa aí, porque o que pode ser bom pra mim pode não ser para você. Então, eu tenho que testar pra ver se um ponto apenas vai ser o suficiente. E aqui, eu retorno com dois pontos, dois pontos, dois pontos e dois pontos. Quando eu chegar aqui na quina, eu vou fazer duas correntinhas e retornar com pontos baixos aqui na parte de baixo. E aí, aqui, eu vou colocar três no início, tá? E depois, intercalando aqui nos espaçamentos de pontos altos e correntinhas. Então, vamos fazer aqui, né? Que é mais fácil quando a gente tá vendo como é feito. Ao invés de ficar só falando. Vamos prender aqui já com ponto baixo. E, como eu disse, serão dois. E vai ficar assim. Venho no próximo, coloco dois. E aí, você vai seguindo, colocando dois em cada um, até você chegar nessa parte aqui, trabalhada em verde. Como eu disse, eu vou colocar apenas um ponto baixo. Pode ser que pra você tenha que colocar dois. Mas, você testa aí com apenas um pra ver se vai ficar legal, tá bom? Lembrando que você vai trabalhar com o direito do seu trabalho para você, tá? E agora, a gente vai circular o nosso trabalho. Cheguei aqui, depois do pedaço trabalhado em verde, eu vou colocar dois pontos baixos novamente. Em cada lateral de ponto, ó. A gente vai fazer um contorno de pontos baixos. Apenas isso, neste momento. Quando você chegar no último ponto, na última carreira... Fez dois pontos baixos. Coloque duas correntinhas pra fazer a quina. Retorne aqui e vamos colocar agora três pontos baixos, tá? Deixa eu só puxar pra cá esse fio, porque eu não quero que remonte. Então, vamos por um... Dois e três. Aqui, eu acho mais fácil eu entrar entre um ponto e outro. Ao invés de ficar pegando aqui em cima na alça da correntinha, tá? Então, pra agilizar o trabalho, eu entro aqui entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo em cada um desses espaços. Quando eu chego no espaço vazio, eu coloco apenas dois pontinhos baixos. E assim, eu vou fazer até chegar ali na ponta do meu trabalho. Quando você chegar aqui no final, você vai colocar três pontos baixos igual você fez aqui no início. Estou colocando três, porque como eu não coloquei em cima exatamente do ponto, eu vou tá sempre com um déficit de um ponto. Então, eu coloco ele aqui, tá? E consequentemente, eu faço o mesmo aqui no outro ponto, do outro lado, e farei aqui em cima também, tá? Na parte de cima. Chegou na quina, serão duas correntinhas, tá? Em todas as carreiras, eu vou trabalhar com apenas duas correntinhas. Na lateral, eu coloco dois pontos baixos e vou fazer aqui o mesmo que eu fiz aqui desse outro lado. A mesma quantidade de pontos que você fez de um lado, você faz do outro. Então, assim, você já saberá se aqui você vai colocar um ou dois pontos baixos. No meu caso, apenas um. Se eu colocar dois, o que vai acontecer? Ele vai dar uma curvatura aqui. E eu não quero, eu quero que o meu trabalho suba retinho, tá? Então, já estou aqui chegando na outra quina. Aqui nessa lateral são apenas dois pontos baixos. Agora, as duas correntes. E aqui em cima, sim, três pontinhos baixos. Ficando assim, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá embaixo. Entre um ponto alto e outro, tá? Então, siga assim até chegar ali no final. No final, eu vou fechar aqui a carreira com vocês pra explicar como que eu já vou fazer pra subir bem na quininha, tá? Agora que eu cheguei aqui, novamente eu coloco os três pontos baixos, igual eu fiz aqui. E vou fechar essa carreira. Se eu vir aqui com as duas correntinhas e fechar neste ponto baixo, eu vou ficar com a minha agulha nessa posição. E eu não quero, eu quero que ela fique exatamente aqui na quina pra eu começar todas as carreiras diretamente da quininha. Então, basta fazer aqui um meio ponto alto. Então, eu entro aqui no ponto. Como se fosse fazer um ponto alto e retiro todas as laçadas de uma só vez. Assim, a minha agulha fica bem na quina aonde eu preciso pra trabalhar as próximas carreiras. Feito isso, você vai retornar com a sua agulha aqui dentro. Fazer um ponto baixo, duas correntes e novamente outro ponto baixo. Assim será a nossa quininha, tá? Em todas as quinas você vai trabalhar desta forma aqui. Fez isso, vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto e vem aqui no próximo. Uma correntinha, pular um ponto e vem no próximo. Uma correntinha, pular um ponto e vem no próximo. Bem simples e super fácil, tá? Então, vai fazendo assim até chegar na outra quina. Pule um, vem no próximo e quando você chegar aqui na quina, independente se o seu ponto caiu aqui ou aqui, você vai fazer ainda uma correntinha pra chegar aqui na quina. Então, neste caso, parei nesse ponto, eu vou fazer uma correntinha, pular este e vim aqui. Se eu estivesse aqui, eu ia fazer do mesmo jeito, tá? Independente como você cair aí no teu. Entrou aqui com ponto baixo, faz duas correntinhas, como eu já disse, em todas as quinas e volta com ponto baixo, tá? Vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui em cima. Ou seja, uma correntinha, vai pular um pontinho e entrar no próximo. Vai seguir assim até você dar toda a volta no seu trabalho. Eu peço a você que, de tempos em tempos, pare, coloque o seu trabalho numa superfície, tá? E veja se você está mantendo em linha reta, se ele não está fazendo assim, uma curva, tá bom? Então, olha só. Aqui eu vou fazer tudo e já retorno pra gente fazer a próxima carreira. Olha, eu terminei a minha segunda carreira e como você pode ver, até mesmo na minha amostra, ele está retinho. Se o seu não estiver ficando retinho com a agulha de número seis, você pode trocar por uma agulha de número maior, por uma seis e meio, tá bom? Até você ver que ele está ficando retinho. Porque pode ser que você esteja tensionando muito o seu ponto e fazendo com que ele retraia. Então, eu fiz aqui meu último ponto, vou fazer uma correntinha e pra fechar, eu venho aqui no primeiro ponto, entro no centro dele, daquele que eu fiz bem aqui na quina, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Fiz isso, eu vou subir a próxima carreira. Entro aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas e novamente outro ponto baixo aqui dentro. Fiz aqui a nova quina. Eu vou trabalhar aqui o total de cinco carreiras dessa forma que eu estou te explicando, tá? Eu fiz agora a primeira, porque a primeira mesmo que a gente fez ao redor do nosso trabalho eu não conto. Eu vou contar a partir dessa que eu acabei de fazer e das próximas. Então, essa aqui é a segunda que eu vou fazer desse jeito. Serão um total de cinco carreiras. Então, você vai fazer um ponto baixo aqui, fez a quininha, coloca a correntinha e aí você vai em cada espacinho desse colocar um ponto baixo. Então, você vai pular por cima do ponto e entrar aqui no pontinho ao lado, no espacinho. Uma correntinha, pulou o pontinho, entra no espacinho ao lado. Uma correntinha, pulou aqui, entra no espacinho ao lado. E você vai fazer assim por tudo, tá? Sempre pulando o pontinho e entrando no espacinho ao lado, com uma correntinha de espaçamento. Quando você chegar nas quinas, é a mesma coisa que você fez aqui. Serão um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo. Então, você chegou aqui, ó, na outra quina, acabei de fazer o ponto baixo, uma correntinha e vem aqui dentro. Fiz o pontinho baixo, as duas correntinhas e outro ponto baixo. Uma correntinha e faço exatamente como eu expliquei ali em cima. Pulo o primeiro pontinho entrando no espaço à frente, tá? Vai fazer assim até você chegar aqui no início. Quando você chegar aqui no início, você vai fechar aqui no centro desse ponto baixo da quina. Igual eu expliquei antes. Aí, você vai entrar aqui dentro, vai fazer o ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo. Vai colocar uma correntinha de espaço e vai colocar sempre o pontinho baixo nesses espaçamentos, tá? Você pode fazer mais do que cinco carreiras, você pode ficar à vontade. Eu achei cinco carreiras bacana, ficou com três centímetros de largura. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, aqui tem cinco carreiras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Foram cinco carreiras trabalhadas dessa forma. Sempre colocando ponto baixo nos espaços e uma correntinha. Ponto baixo no espaço, uma correntinha. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, você pode ver, olha, que o meu trabalho, ele ficou super retinho. Olha. É que aqui, eu não tenho espaço pra mostrar ele todo pra vocês. Estou puxando, ó. Pra você ver. Se você quiser parar aqui o seu trabalho, você pode. Ótimo, tá finalizado, maravilhoso. Eu optei por fazer cantoneiras, tá? Um trabalhado aqui em cada quina do meu tapete. Então, aqui da nossa quina, a gente vai contar sempre pra cá, pra trás. Sete pontinhos. Que é onde a gente vai prender o fio que você vai utilizar pra fazer o detalhe das cantoneiras. Eu optei por trabalhar com a mesma cor de fio que eu fiz as flores. Então, você vai contar aqui, ó. O primeiro é o buraquinho da quina. Então, você conta aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo é onde você vai prender o seu fio. Então, eu já fiz aqui o meu nozinho. Só vou pegar na agulha, porque eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, eu puxo ali pra cá. E faço aqui uma correntinha, né? Prendi o fio. Agora, eu volto pra cá. Vou pular um espaço e entrar no próximo. Aqui, eu vou colocar seis pontos altos, tá? Coloquei os seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pular aqui a partir... Aqui eu prendi, eu pulo este próximo e prendo no seguinte, tá? Aqui eu prendo com ponto baixíssimo novamente. E daqui eu vou pular novamente um pontinho e tenho que trabalhar bem na minha quina. Eu vou colocar aqui na minha quina quatro pontos altos. Vou separar por uma correntinha e colocar mais quatro pontos altos. Aqui eu já tenho três. Agora, o quarto ponto. Faço uma correntinha e coloco novamente mais quatro. Totalizamos com oito pontos, ok? Lembrando que é separado por uma correntinha bem no meinho. Agora, a gente vai pular este pontinho e prender neste próximo com um ponto baixíssimo. Vira o seu trabalho aqui pra facilitar. Você vai agora fazer a mesma coisa que você fez... Mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer deste lado. Então, você vai pular um pontinho, entrar no próximo e colocar seis pontos altos. Feito os seis pontos altos, basta agora a gente prender com um ponto baixíssimo. Então, pule um e prenda no próximo com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha, alongue o fio e pode cortar. Você fez a primeira preparação de uma das suas cantoneiras. Ele vai ficar desse jeitinho aqui que você está vendo. E aí, a gente vai fazer isso aqui em todos os cantos, tá? Lembrando sempre de fazer com o direito do trabalho para você. Então, fiz aqui, venho na próxima quina e você vai fazer a mesma coisa. A partir do centro, você conta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, você entra, prende e volta fazendo o mesmo que você fez aqui. Fez aqui embaixo, vai virar seu trabalho novamente. Vem na outra quina, vai fazer o mesmo. Sempre você conta pra trás sete pontos. E retorna para frente trabalhando. E vai fazer isso nos quatro cantos, tá bom? Depois que você tiver feito nos quatro pontos do seu tapete, né? Dos quatro cantos dele, não quatro pontos. Você vai agora fazer o contorno finalizando tudo com o fio verde. Então, a gente volta aqui com o fiozinho verde. E eu tô trabalhando com a mesma agulha, tá, gente? Quase seis milímetros nesses cantinhos. Então, faço o nozinho aqui já. E eu vou prender aqui com um ponto baixo na onde eu prendi com um ponto baixíssimo. Então, eu pego na agulha, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço agora duas correntinhas. Venho aqui em cima desse primeiro ponto alto e coloco aqui a agulha fazendo um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Você vai fazer isso aqui, ó. Duas correntinhas e prender com um ponto baixíssimo em cima de todos os pontos altos. Aí, dá aquele charme ainda mais pro seu trabalho. Fez aqui em cima de cada pontinho alto. Cheguei no último. Eu vou agora prender aqui com um ponto baixo. Não faço as correntinhas nem nada, tá? Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, faço duas correntinhas novamente. Prendo aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui no cantinho mesmo. Com um ponto baixíssimo. E vou fazer assim até chegar aqui no centro. Cheguei aqui no ponto que antecede o centro do nosso trabalho aqui da quina. Fiz as duas correntinhas, um ponto baixíssimo aqui. Então, pra vir aqui no centro agora eu faço um ponto baixo, tá? E eu vou trabalhar aqui agora picô. Então, faço três correntinhas e retorno aqui nessas duas perninhas do ponto baixo fazendo um ponto baixíssimo. Faço isso três vezes, tá? Fiz a primeira, agora novamente. Três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar e prendo com um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Fiz isso. Eu venho agora em cima desse ponto alto e prendo aqui com um ponto baixíssimo também. Deixa eu organizar aqui, né? A folhinha que formou, tipo uma coroinha. Volto aqui a trabalhar com duas correntinhas e o ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Se você quiser trabalhar com uma agulha menor, você pode tentar, tá? Eu aqui estou trabalhando com essa. Caso você ache muito desajeitado, você pode tentar, mas não sei se vai ficar bom, tem que testar. Venho aqui no último ponto alto, prendo aqui com um ponto baixíssimo. E venho aqui fazendo o meu ponto baixo na junção. E já tá ficando assim, ó, lindão o nosso trabalho. Vamos novamente repetir as correntinhas e pontinho baixíssimo em cima dos pontos. Em cima de cada um, tá? Igual a gente fez nesse primeiro. As duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Tô chegando aqui no final, olha o último. Prendi. Aqui eu vou prender com um ponto baixo. O canto ficou assim. Se você quiser finalizar aqui e não fazer a continuação que eu fiz, você também pode, tá? Fica aí a sua escolha. Eu optei em continuar sem cortar o fio e ir até o encontro da próxima cantoneira. Então, aqui o que eu faço. As duas correntinhas, volto no mesmo ponto, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Aí, eu venho no ponto da frente com ponto baixíssimo novamente. Duas correntinhas e outro ponto baixíssimo. Venho para o ponto da frente e sigo assim. Venho aqui no pontinho do lado, ele vai criando umas ondinhas, tá? Então, acabei de prender aqui com ponto baixíssimo. Sobe as duas correntinhas e ponto baixíssimo. Sempre volto o ponto baixíssimo no mesmo ponto, tá? Como você acabou de sair. Aí, você vem pro pontinho da frente. Faz novamente. E assim, você vai pontinho por pontinho. É trabalhoso, mas o resultado depois é compensatório no final, tá? Fica muito charmoso. Então, você vai fazer assim até você chegar naquela outra cantoneira que você já vai ter preparado com o fio de cor hibisco. Deixa eu mostrar pra você como que ficou aqui, depois que eu adiantei uns pontinhos. Olha as ondinhas que vão se formando, bem bonitinha. Então, agora você vai continuar trabalhando assim até você chegar no outro cantinho que você fez dois. Aí, você vai repetir esse mesmo procedimento, tá? Sempre em cima de cada ponto, você vai pôr o ponto baixíssimo, as correntinhas, ponto baixíssimo no ponto da frente. Na junção, você coloca o ponto baixo, pontos baixíssimos. E no centro, aqui onde você fez a correntinha de espaço entre os pontos altos, você vai fazer aqui os três pontos picôs, formando essa coroinha, tá bom? Faça isso por todo o seu tapete, dando toda a volta. Quando você chegar aqui no início, basta finalizar com o ponto baixíssimo. Que coisa mais linda, hein? Ficou show de bola! Eu adorei, gente, sério. Pensa assim num trabalho que eu amei, amei, amei e quero fazer de todas as cores. Eu fiz aqui com hibisco, mas já tenho um em amarelo. Solte fazer em rosa, nas cores que você quiser, pra compor a decoração da sua casa ou de acordo com o que a sua cliente pedir. Solte a imaginação nas cores e você obterá sempre um resultado totalmente novo. Que você vai ficar assim, que lindo, por que eu não fiz essa cor antes, tá? Se você fizer, não esqueça de me marcar nas redes sociais, tá? Me marca, que eu sempre vou dar uma olhadinha. No Instagram, se você me marcar, é muito mais fácil de eu visualizar e compartilhar nos meus stories pra que todos os meus seguidores fecham o seu lindo trabalho. Então não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, tá? Tá aparecendo aqui o meu endereço. Agora sim, gente, um grande beijo. Muito obrigada por passar esse momento aqui em minha companhia. Foi um prazer te receber no meu canal mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, se inscreve, que vem mais coisa legal aqui, tá bom? Agora sim, gente. Tchau, tchau e até a próxima.